Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vianne Coelho. Fala pessoal, aqui é o diretor. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Iaê Vivi. E onde a gente está, diretor? Estacionamento do Nova América. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje é um festival de comida junina. Festa junina raiz do Nova América. O que é uma festa junina raiz? É o que tem pamonha, tem carajetem. Carajetem, a junina, não no Rio. Não é muito típico, não. É salsichão, essas coisas assim. Mas pra mim, festa junina raiz é festa junina que tem coisa a dois reais. Será que vai ter alguma coisa a dois reais? Dois reais? Difícil aqui no Rio. Essa é a festa junina raiz. Você pega os tickets por dois reais e consegue comer várias coisas. É ruim. Então bora lá, confira os preços. Bora lá. Bora lá? Bora, bora. Bora lá. Bora lá, bora lá. weekDate julinaja. Bora lá. Um homem forte carregando duas cadeiras ao mesmo tempo. Chegamos! E aí diretor? E aí pessoal? Uma espera bem diversa. Mais de 50 barracas. Olha, não sei se você já chega a 50 não, mas tem bastante. E tá bem cheiozinho, né? Bem cheio, bem cheio. Agora vamos ver se é raiz mesmo. Você tem as coisas que tá ajudando a raiz. Tem até churrasco que eu vi aqui. Churrasco não é muito raiz, tá ajudando não? É, churrasco, salsichão. Salsichão é, salsichão? É, salsichão é. Espeitinho, é, mas salsichão é mais... Aham. É porque a minha visão de festa junina é do Nordeste, né? Então, salsichão... Não entra lá? Não, não. Vamos começar aqui pelas partes dos doces. A parte dos doces tá bem representativa. Então, um doce em particular que eu gostaria de ver é o pé de moleque. O pé de moleque ali, ó. Cadê? Aquele ali do meio? É, é de moleque. Esse doce aqui também é meio doce de leite, é bem típico de festa junina. Aquele bolo lá é prestígio, será? E aqui nós temos... Maçã do amor, então representa bem. Bolo de milho ali, ó. Bolo de milho, bem típico. Bolo de aipim, adoro. Bolo de aipim também representa muito bem. Sobremesas já estão chamando a atenção. Já, já chamaram já. É estranho saber qual é a fortuna, né? É verdade. Eu acho que não é tão junino, mas tem que ter uma opção de comida também, né? Pra não ficar só no milho e tudo mais. Por isso, até a parte do churrasco. Então, as bebidas aí, ó, falta muita coisa que eu me lembro do Nordeste. Tipo, lá tinha uma bebida chamada Pau do Índio. Lá também tinha... Eu vou pesquisar depois, mas Pau do Índio é que eu me lembro e bebi bastante até. Bora, diretor. Vamos embora agora, diretor. Vamos embora. Gente, pera aí. Para tudo que tem japonês na Vergelina agora. Como assim tem japonês na Vergelina? Ah, é a primeira vez que eu vejo isso. Que bom, né? Que bom japonês, então... Tem pão de aipim na Vergelina. Como assim? No Vergelino, não. Não dá muito raio isso não, hein? Olha... As brincadeiras. Ó a fila aí para a boca do palhaço. Mescaria. Perguntei se o diretor ia ali no Toro Mecânico e ele falou que não vai. Galera, vamos lá. Eu sou muito pesado para isso, então é... Vai quebrar o forno. É, 109 quilos, então... Aí ali, vou cair em cima do braço, vou quebrar o braço, vou deslocar, então... É uma coisa que eu posso evitar, entendeu? Então... Lá do bem, beleza? Cardápio, tem? Não, não tem não. Mas eu tenho. É um guabaiano, feijão amigo, caldo verde, revinha, mongotó e daqui a pouco pacatolada. Ah, beleza. Pacatolada, né? Pega o mongotó depois. E pacatolada. Ok. Cadê o mongotó? 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 Perfeito, obrigada. Obrigada, hein? Não sei. Quem comprou esse torreio de rolo, achei que ele ia vir no rolo. É, lá, como vocês viram, tá bem redondinho, né? Acho que é porque você não ia conseguir cortar com o dente, não. O risco de quebrar o dente. A farofa tá muito bem feita. O risco também bem macio. Sem risco de quebrar o dente. E o aipim. Sobre o preço. R$ 25,00. Acho que um pouco pra cima, mas... Do que eu vi aqui é uma das coisas mais baratas. Tudo aqui tá saindo com R$ 50,00. É, tem quanto de R$ 15,00 também, mas tá aí nessa faixa aí de R$ 30,00, R$ 50,00. Até R$ 80,00. Então, esse combo que a gente vai pegar aqui, puxou R$ 80,00. Agora que eu sentei, vou provar aqui esse joelho torrejo. É um negócio redondo que não tá mais redondo. É bom, gostoso. Tá perfeito. Essa é aquela caixinha, que normalmente é dura, né? Então, vamos ver se tá mais feita. Eu tava meio com o pé atrás de comprar, né? Sim, tava. Mas vale a pena, vale a pena. Tá muito, muito gostoso. Aproveitei, fui lá comprar uma limonada. Eles têm limonada de 300 e 500 ml. Essa de 500 ml tá saindo a R$ 15,00. Caro pra uma limonada, caríssimo. Muito boa, hein? Ela não tá ácida, né? Não, tá bem docinha, bem geladinha. Combo de cinco espetinhos com batata frita, vinagrete e farofa. Saiu por R$ 80,00. Vendemos aqui um espetinho de carne, salsa de sol, que é bem típico junino. Queijo palha e um espetinho misto também. Xuxar ele na farofa. Parece que ela tá com nervo, né? Tá muito nervosa. Tá muito nervosa. Não vale pegar o de carne. Bora passar pro Salsitão. Afinal, pessoal, o trato custou R$ 80,00. A carne era pra ficar derretendo na boca, por R$ 80,00. Vocês acreditam mesmo que eu vou perder a ponta do Salsitão, né? Salsitão é Salsitão, né? Não tem muita técnica. Mas achei esse, assim, bem grande, né? Às vezes que a gente compra no mercado, é meio pequenininho. Precomentáveis. Vou colocar batatinha frita também, logo, ó. Tá gostosa, sequinha. Espetinho. Espetinho. Minho, só tem linguiça mineira, né? Frango e carne. Tratinho também veio com vinagrete. A farofa e vinagrete do torresmo tava mais temperadinha. Agora esse aqui tava bom. A linguiça tava boa. E por último aqui do nosso combo, queijo palho. A vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life, but for you that's facts. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. First time. First day. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Don't waste time. To my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pegamos aqui um acarajé. E dessa vez foi um acarajé completo, hein? Com caruaru em tudo. Cururu. Não sei como é que fala. Caruru. Caruru. É o quiabo lá. O molho de quiabo. Tá muito gostoso aqui. Dá pra sentir o sabor do caruru, aquele gosto de quiabo. É bem presente. É bem forte. Pra quem não gosta... Errei. Pra quem tem aversão, aquele gosto de quiabo, vai se quiabar aqui. É incrível porque... Tá bem forte. Não tem pimento, que é o que tem pimento. É um belo acarajé. Gostei. O acarajé da Lenayde é um dos acarajés que a gente mais gostou de provar até hoje, né? Mas só que eu sempre peço sem o caruru. Hoje eu não sei porquê. Eu falei, ah, põe. Vamos provar. Um bom molinho. Um bom botapá. Muito gostoso. Um bom molinho. Chegou a parte doce. Vamos comer aqui os bolos. Pedimos bolo de milho, bolo de oipim e pede moleque. Cada um desses itens saiu por doze reais. Achei o preço justo, né, diretor? É, tá um preço legal. Tá um preço bom. Tá um preço legal. Não tá tão caro. É o preço mais ou menos que você compra mesmo, bolo na rua. Então esse é que eu achei justo. Vamos ver agora se tá bom, né? Tá com uma cara boa. E gostoso, mas tá gelado. Muito bom. Pra você, tem sabor de milho ou de flocão? Pra mim tem sabor de fubá. Fubá, né? Gostei. Então aquele fubá que você compra no mercado? Eu gosto. Fubá eu gosto. Não precisa nem falar, diretor. Já foram duas mordidas aí. Tá molhadinho, tá bom. Gostoso. Tá gostoso, tá bem airado. Só tá gelado. Eu gosto dele mais na temperatura ambiente. O bolo de oipim nunca foi meu forte. Eu amo bolo de oipim. Ele tem uma característica de gelatina, geléia. Pra mim bolo é bolo. Fibroso é... Mas o oipim ele tem essa consistência. Por isso que eu vou ficar assim. É. Eu amo bolo de oipim, mas... A minha barra de comparação é muito alta. Porque minha mãe faz um bolo de oipim assim, excepcional. Então quando eu vou provar outros, fica ali em cima pra poder fazer a comparação. O mais gosto de cuscuz de tapioca do que com gosto de bolo de oipim. Não tá ruim, mas não é um bolo de oipim bom que eu tava esperando. O bolo de milho tá melhor. Tá melhor. Eu peguei o pé de moleque, mas não era esse que eu queria. Eu queria aquele preto. Que pé de moleque preto? Tem uma parodinha preta. É... Ah, era pé de moça. Sério mesmo? Quer pé de moça? É, diferente. Eu sou do meu pé, porque... Eu escolho o pé de moleque. Tem isso aqui. O que na realidade eu quero é o pé de moça. Então... O pé de moça tem mais caramelo. O pé de moleque tem menos. Ele não vai se perder não. Eu uso pra servir de preto e não ir pra academia. Então... Meu Deus. Vou falar um negócio. É difícil você ver de uma família ficar acostumada a fazer essas coisas. Bolo de aimin, canjica. Que tá difícil de agradar. Minha mãe pegou uma canjica aqui agora. E ela não gostou. Não gostou? Não gostou. Faltou o quê? Faltou cozinhar a canjica. Fazer o caldo com leite de goco. Falta leite. Mas o diretor pegou aqui uma pamonha. Tá quentinha. Prova aí, diretor. A pamonha, ela não tá tão concentrada no milho não. Cabia mais milho aqui. Sinceramente, eu não consigo avaliar a cural. Consigo avaliar a canjica, canjica amarela. Aqui não tem um... Não existe canjica amarela. Lá no Nordeste a canjica é amarela. São bons, são dois produtos. Não são os melhores, mas são bons. Aham. Comíveis. Comíveis. E finalizamos aqui a nossa comilância. Até botei um casaco que tá bem frio. O que você achou, diretor? Valeu a pena? Sim... Assim... A gente não comeu tudo. Nem de todas as comilhas são ok. Eu acho que pode melhorar um pouquinho mais. Até porque o valor tá um pouco alto, o valor dos pratos. Tem nada de raiz aqui, gente. É, isso aí. Tá tudo gourmetizado. Faltou... Eu achei o milho. Achei o milho, sim, na espiga. Na espiga tá 12, no pratinho tá 15. Bem caro pra milho, né? Mas achei que faltou também sabor em algumas coisas, sabe? Tradicionais como a canjica, com a mãe. Tava muito assim, ah... Pelo valor que tão cobrando, dá pra colocar mais sabor, entendeu? É isso. Verdade. Tá aí pra vocês. Acho que vai estar disponível aqui até o dia 7 de junho, a faixa junina. Vou deixar aqui as datas pra vocês direitinho. Vem aqui conhecer e aproveitar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e ative as notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que a gente postar aqui e não perder nada. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.